Entrei, cara, no elevador com Pelé, com o Pelé dentro do centro de imprensa, porque o Pelé tava comentando jogos pela TV Globo, o Pelé tava comentando o Pelé com o Luciano do Vale, e tava também lá já o Galvão e coisa e tal, mas o locutor titular da TV Globo era o Luciano. Aí, cara, um dia eu tô no centro de imprensa e, vamos dizer, eu não lembro o andar, mas sei lá, a gente tava lá no quarto andar, com o estúdio da Rádio Globo, aí eu fui lá embaixo fazer alguma coisa, aí na hora que eu entrei no elevador, aí, pô, sozinho no elevador, aí quando foi no terceiro andar, aí entra quem? Pelé, aí entra o Pelé no elevador, aí eu falei, porra, falo ou não falo? Aí, aí eu falei, Pelé, eu sou Edson Mauro da Rádio Globo do Rio, aí sabe o que ele falou? Pô, cadê o seu Valdir? Seu Valdir! Porque ele tinha uma gratidão pelo Valdir impressionante. Pô, cadê o seu Valdir? Aí eu falei, pô, o Valdir tá em Sevilha, que a Rádio tem um outro estúdio lá em Sevilha, coisa e tal, uma outra base lá. Pô, cara, eu não encontrei com ele no estúdio, não, mas você vai fazer o jogo lá, não sei, eu vou, 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 então vai encontrar com ele lá, pô, vou dar um abraço nele, mas, pô, mas se encontrar com ele, fala que o Pelé mandou, fala que o Pelé, pô, fala que o Pelé, pô, fala que o Pelé mandou um abraço, pô, claro, dá em mim, então, abraço, pô, dá pra ver isso. Aí descemos, coisa e tal, aí eu falei, caramba, aí, pô, de noite a gente falava com o estúdio lá de Sevilha, aí eu falei, Valdir, encontrei hoje com o Pelé, ele te mandou um abraço, pô, pô, obrigado, falou que vai encontrar com você aí em Sevilha, no jogo de hoje, de amanhã, sei lá, então, cara, esses encontros maravilhosos, né, Pelé era o, pô, era o encontro que eu queria, era o encontro que eu queria. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil, você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Test, no Twitter e no Instagram, vem que a gente tá esperando você. E aí E aí E aí E aí